Música O presidente da Câmara Municipal de Edivinópolis, vereador Rodson, juntamente com os vereadores Marquinho Clementino e Anderson Saleme, participaram nesta segunda-feira, 16 de dezembro, da solenidade de assinatura do projeto de lei que cria a cidade tecnológica em Edivinópolis. O projeto foi assinado na sede do Banco BDMG, em Belo Horizonte. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Werneck, o governo do Estado dará todo o apoio necessário para que o projeto seja implantado. Após protocolada, a matéria segue para avaliação das comissões temáticas do Legislativo. O presidente da Câmara declarou que é preciso apostar neste projeto, que trará fomento para a economia, geração de emprego e renda para os divinopolitanos. A mesa diretora da Câmara Municipal de Edivinópolis realizou nesta sexta-feira, no plenário da Casa, a apresentação da prestação de contas de 2013. É um desafio enorme, um poder representativo importante da nossa cidade, talvez seja o maior poder constituído da nossa democracia, e aqui realmente é a casa do povo. Todo o poder emanado pelo povo, sem dúvida, tem uma responsabilidade a mais. Na oportunidade, foram apresentadas as várias ações desenvolvidas ao longo do ano, dentro da temática participação consciente, gestão competente. Tentamos ser imparcial em todo momento, sabendo do compromisso que eu tenho em partidário, mas aqui no plenário, tentei ser imparcial, possível, sempre defendendo a instituição, porque nós entendemos que a casa é do povo, mas não podemos dizer que a casa não é a casa da mãe Joana, e dá o direito para alguns que vêm aqui para tentar tumultuar o processo, de uma forma que deve ser respeitada todas as instituições. E graças a Deus, conseguimos manter a ordem do poder legislativo da forma que tem que ser. Na oportunidade, foram apresentadas as várias ações desenvolvidas ao longo do ano, dentro da temática participação consciente, gestão competente, que norteou os trabalhos legislativos no ano de 2013. Dentre elas, destacamos o choque de gestão, que gerou uma economia e eficiência nos serviços prestados da Câmara. Nós tínhamos pegado a Câmara em reforma pelo antigo presidente, Anderson, que tentou fazer da melhor forma possível, mas na construção, na reforma, acontecem imprevistos. Imprevisto na construção, ele onera muito, e nós tivemos que retivar os contratos e assim tivemos que pagar a mais na construção, dizer assim, pagar a mais o que é? Que não estava previsto no orçamento da licitação para que seja concluída aquela obra já iniciada, e não poderia parar naquele momento. Nós tivemos que fazer exonerações, mudança de comportamento de uma forma de gestora organizada e planejada, se deu em conta com a auditoria quando nós iniciamos o mandato, passando aqui semanas, dia à noite, passando ponto a ponto em cada sala, cada setor, sacrificando alguns setores com as exonerações, encaminhando para os servidores que naquele momento, principalmente os efetivos, que acumularam funções para suprir a necessidade naquele momento da falta de recursos que nós tínhamos. Então nós tivemos que fazer várias adaptações, e com isso as exonerações, reformulações de alguns contratos que não eram possíveis naquele momento, fizemos novas licitações, conseguindo melhorar ainda um pouco mais os contratos dentro da Câmara, na parte tanto financeira como jurídica, para ficar mais alisura, na forma mais transparente. E isso se deu conta, porque eu tive a liberdade e a confiança dos senhores vereadores, e principalmente da mesa. Comemoramos um ano de crescimento e trabalho na Câmara de Vereadores de Divinópolis. 80 cidadãos estiveram na Tribuna Livre. 90 entidades representativas, escolas e ONGs realizaram atividades no plenário. O Centro de Atendimento ao Cidadão e a Central de Documentos Perdidos atenderam a quase 5 mil pessoas. Foram 320 horas de sessões, 17 audiências públicas, 233 projetos apresentados e 146 leis aprovadas. E o choque de gestão resultou numa economia de 35,5% no total de despesas. A Câmara de Vereadores agradece a participação e deseja aos divinopolitanos um 2014 repleto de novas conquistas. A Câmara de Vereadores agradece a participação